Ousadia e Alegria Ousadia e Alegria Dá pra nascer quem é o mais picado bonde Que faz segunda vira sexta-feira à noite E sacraparra sem se preocupar com nada Mas tem aquela coleção de namorada Que não é pá, mas é o sonho das novinha E é a inspiração da molecadinha Faço inimigo rezar pra que eu fique bem Porque se eu for embora ele vai se espelhar em quem Se tira mais onda que eu, eu fui clonado Se pega mais mulher que eu, eu fui clonado Se tem mais parceiro que eu, eu fui clonado Só se eu fizer o herdeiro porque eu sou limitado Se tira mais onda que eu, eu fui clonado Se pega mais mulher que eu, eu fui clonado Se tem mais parceiro que eu, eu fui clonado Só se eu fizer o herdeiro porque eu sou limitado Dá pra nascer quem é o mais picado bonde Que com a segunda vira sexta-feira à noite E sacraparra sem se preocupar com nada Mas tem aquela coleção de namorada Que não é pá, mas é o sonho das novinha E é a inspiração da molecadinha Faço inimigo rezar pra que eu fique bem Porque se eu for embora ele vai se espelhar em quem Se tira mais onda que eu, eu fui clonado Se pega mais mulher que eu, eu fui clonado Se tem mais parceiro que eu, eu fui clonado Só se eu fizer o herdeiro porque eu sou limitado A partir de agora Se tira mais onda que eu, eu fui clonado Se pega mais mulher que eu, eu fui clonado Se tem mais parceiro que eu, eu fui clonado Só se eu fizer o herdeiro porque eu sou limitado Prazer gostadas, as palavras, alegria, tem um saído Tum 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 Tum